E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo certinho com vocês? Eu sou o Gui, e fiquem agora com o react dos três últimos trailers de personagens de Dragon Ball FighterZ, né? Os trailers do Gotenks, do Kid Buu e do Gohan adulto, né? Do Ultimate Gohan. Os três personagens que foram revelados algumas semanas atrás e que estão muito fodas, cara. Principalmente o Gohan adulto. Mas eu tô, assim, feliz pra caralho, entusiasmado pra caralho, porque agora há pouco eu gravei um react, um react inédito. Que eu vou postar de noite, por aí umas nove horas da noite. Que é, sim, um novo trailer, sim, o trailer que saiu hoje de Dragon Ball FighterZ, no canal da Bandai Nanko, no Japão. E, puta que pariu, cara! Vocês não fazem ideia o quão feliz eu tô, cara, com esse trailer que saiu. Porque foram revelados mais personagens nesse trailer. Personagens esses que foram vazados na semana passada. E que foram mais do que confirmados agora nesse novo trailer. Fiquem ligados, meus queridos. Fiquem ligados. Porque, a partir das nove horas da noite, eu vou postar esse react desse novo trailer de Dragon Ball FighterZ que a Bandai Nanko do Japão soltou, assim, do nada. E surpreendeu a todo mundo, cara. Pra quem tá acompanhando o Dragon Ball FighterZ, como eu aqui tô acompanhando, surpreendeu e muito, velho. Surpreendeu pra caralho, velho. Mas, antes, fiquem com o react dos três últimos trailers de Dragon Ball FighterZ, do Gotenks, do Kid Buu e do Gohan Adulto. Que eu gravei já na semana passada, mas só agora vai dar pra postar aqui pra vocês, beleza? Então é isso. Fiquem ligados, viu? A partir das nove horas da noite, tem o react e mais informações também dessa revelação bombástica de Dragon Ball FighterZ. É isso, meus queridos. Um forte abraço, um beijo e até de noite. Muito bem, meus queridos e minhas queridas. Sejam bem-vindos a mais um react. Não, melhor, três. Mais três reacts aqui no canal. Vão ser os três trailers, os três últimos trailers que saíram de revelação de personagens de Dragon Ball FighterZ, né? Os trailers do Gotenks, do Kid Buu e do Ultimate Gohan, né? Do Gohan Adulto. Primeiro, meus queridos, vamos começar com o trailer do Gotenks. Bora! Tchau! Tadá! Olha isso, mano. Os fantasmas kamikazos, mano. Nossa! Nossa, mano! Sensacional, Gotenks. Caralho, Gotenks tá muito foda, velho. Agora, meus queridos, é o trailer do Kid Buu. Eita porra, olha. Caralho, mano. Caralho, Kid Buu tá muito insano, velho. Sensacional. Caralho, Kid Buu tá muito insano, velho. E por último, meus queridos, o trailer do Gohan Adulto, né? Do Ultimate Gohan. Bora! Eita, cara, referências, referências, referentes. Nossa senhora! Opa, é o Ultimate Kamenha, nossa, mano. Muito bom, cara. Pois bem, meus queridos, Gotenks, Kid Buu e Ultimate Gohan revelados, mais do que confirmados pra Dragon Ball Fighters. Os três estão insanos, cara. Principalmente o Gohan Adulto, cara. Puta que pariu, cara. Gohan Adulto tá muito foda, velho. Muito foda, cara. Mas, ó, Gotenks, com os ataques dele. Nossa senhora, nossa. Gotenks, Kid Buu também, tão sensacionais. Olha, Bandai Namco, cês tão mostrando que esse jogo aí, esse jogo promete mesmo, viu? Dragon Ball Fighters, cada vez mais, cada vez mais, é, mostrando que vai ser um jogo foda, cara. Que vai ser realmente um jogo épico da franquia. Vai ser, se não, o melhor jogo da franquia Dragon Ball, cara. É isso, meus queridos, é isso. Um forte abraço, um beijo e até a próxima.